Mano, na moral, deixa eu mostrar uma parada pra vocês Alguém trancou meus baús, mano Por quê? Qual a necessidade disso, véi? Carlin do Play ordinário veio na minha base me oferecer um itemzinho Eu não achei muito interessante, disse que eu não tava vindo de comprar Então ele simplesmente trancou os meus baús e saiu correndo É, é esse o tipo de amigo que eu tenho Pô, pensa pelo lado bom Pelo menos é cadeado de madeira, né? É relativamente fácil de abrir E eles não tão energizados, então eu não vou tomar choque O problema é que eu preciso de lockpick E aí eu faria com madeira ou ferro Mas tá dentro do meu baú e eu não consigo abrir Ah, véi, na moral, mano É isso, é isso, é simplesmente isso na realidade Pelo menos ele não trancou a crafting table, né? Aí seria trágico Mas calma lá, que a última experiência que eu tive com baús me deixou pro player Ok, eu não quero esses cadeados de madeira vagabundo Então deixa eu jogar tudo aqui no lago Não joguem lixo na água Mas enfim, uma coisa que eu quero testar é o que tem dentro dessa cápsula Que eu encontrei no último episódio de Minecraft Utopia Eu não cheguei a ver, mas basicamente diz que tem uma Library Villager Ok, é bem grande, 9 por 9 por 9 Mano, deixa eu olhar exatamente pra saber o que tem aqui dentro Olha, tem umas bancadas de villager, de livro Cara, isso aqui eu vou pegar, mano A casa, sinceramente, é melhor que a que eu tenho Mas eu não tô afim de morar nessa casa aqui não, velho Quer saber de uma coisa? Eu vou tentar vender essa construção pra alguém Só deixa eu capturar ela de volta Captura, captura Por que que eu não consigo capturar, velho? Tá dizendo que não é mais a mesma da cápsula Putz, então basicamente se eu tirei as bancadas daqui de cima Eu não posso mais recolher ela com a cápsula Mano, peraí, isso não pode ficar assim não, velho? Se eu não conseguir capturar ela com a cápsula Eu não vou conseguir vender? Calma aí, eu vou tentar refazer as bancadas que eu acabei de roubar Tá, calma lá, vejamos Se eu colocar as estantes novamente Na teoria ele volta a ser a cápsula original, né? O schematic da casa original Agora eu posso recolher? Nossa, que maravilha, velho Isso aqui é muito estranho esse mod, velho Na moral Opa, o que é isso aqui? Uma chinchila O que é isso? Ah, que da hora, que bonitinha, mano Que fofinha Eu consigo pegar ela? Eu consigo! É isso, chinchila Você será meu novo amigo Já consigo botar aí dentro da minha casa? Entra aí, chinchila Que da hora Ah, infelizmente não dá pra domesticar, né? Então ele vai ficar vagando por aí Enfim, hoje eu tenho muitas coisas pra fazer no servidor de Minecraft Utopia Inclusive, eu quero ver se eu consigo vender essa construção pra algum tio Algum amigo Porque, sinceramente, eu preciso conseguir um pouquinho mais de dinheiro Eu tava avaliando a loja de TNT lá no spawn E eu percebi que dentro da loja tem algumas TNTs interessantes E eu tô muito com vontade de comprar uma delas Só tem um pequeno problema Cada uma dessas TNTs custa exatamente 5 moedas de ouro Que é exatamente tudo que eu tenho Só que, sinceramente, meus amigos Eu acho que vai valer a pena Nossa, o Mararazul Que linda! Mano, esse monte de animais é muito incrível Bom, enfim Tem uma coisinha que eu queria testar Que é de assar esse pão Se liga Se eu assar esse pão Na teoria, ele vai recuperar mais a minha fome Se eu boto o mouse em cima do pãozinho Vocês conseguem ver que ele atualmente me cura 2 pernil de fome Mais meio Agora, a gente torrando ele Ele vai curar exatamente 3,5 Só um pouquinho a mais, vai É tipo É literalmente uma torrada Eu tô torrando meu pãozinho Uma coisa que eu tava vendo também É de se eu coloco uma maçã no meu inventário A maçã vira isso Adam's Apple Coma isso E seja livre Mano Eu vou fazer essa maçã Mas eu não vou comer, não Eu vou tentar fazer algum dos meus amigos Comer essa maçã Só pra ver o que acontece Ah, sem contar também Que eu preciso explorar toda essa estrutura Pra ver se tem algum item bom lá dentro E lembrando que se você está curtindo A sériezinha de Minecraft Utopia Saindo aqui no canal todos os dias Deixe o seu like E se inscreve se você não for inscrito O apoio de vocês é muito importante E me incentiva a trazer vídeos diários Dessa sériezinha tão incrível Tá, mas calma lá Deixa eu ver se eu consigo encontrar Alguém perambulando pelo servidor Opa, olha aqui que é meu vizinho Uh, e aí menino Como que você está? Mano, não, calma, calma Antes de eu falar como é que eu estou Você ganhou um kit inicial igual o meu, LG Sério, cara? Sério É triste, mas eu tenho item de madeira E sabe o que é o pior? É Eu descobri isso só depois que eu já tinha item de ferro, mano Mas eu estou melhor que você Eu descobri que eu já tinha item de pedra, pelo menos Não sei se você tem vantagem, mas, né É, então Ó, LG, na verdade eu vim aqui por uma coisa muito importante Hum, pode falar, nome Eu tenho item, ou melhor, eu tenho uma construção Eu já tenho, ó, pô, já está aqui Não, 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 não Não, essa aqui é uma construção gigante Mano, é uma livraria, LG Uma livraria É? Qual que é o tamanho dela em blocos? 9 por 9 por 9 Hum, interessante Interessante Eu estou querendo vender ela E aí Você acha que a gente pode negociar isso aí, mano? Claro, claro Me dropa aí, deixa eu ver o que vem Não, não Calma, calma Não é assim também É que assim Se eu dar pra você, você pode me roubar, entendeu? O Carlinho já aprontou comigo Então vou fazer o seguinte Você me paga, eu dropo Confia em mim É, ó É 9 por 9 por 9 É a livraria Pode confiar Você não confia em mim? Confia em mim Eu sou bem de chegar na cidade LG, LG Não, ó, LG Na moral Isso aqui é uma construção inteira, mano Ó, vamos fazer o seguinte Eu te vendo baratinho, ó Uma moeda de ouro A construção 9 por 9 por 9 Livraria Drop Uma moeda de ouro? É, pô, você tem 5 Ah, pô Ah, vai dormir, vai Deixa eu dormir aqui que eu ganho mais Tá, pera É uma livraria Você tem certeza Você não errou na tradução, né? Não, pô Tá dizendo aqui, ó Villager Livraria Tá, então no mínimo ele tem estante Eu acho que é até uma coisa útil Dá pra eu pagar Já que é uma coisa de villager Que tem pelo mapa todo Uma moedinha de cobre Ó, você ganha alguma coisa Cobre? Não, ó, LG Um real por uma construção Que tem livro Coisas importantes É uma livraria, mano Eu não abri ainda Mas pode até ter um villager dentro Quem sabe Você não sabe, pô Cara, eu te conheço Se fosse bom Você já teria colocado esse negócio Há muito tempo Não, é que eu preciso de dinheiro Eu preciso de dinheiro LG, confia em mim, pô Vai, né Uma de 5 de prata, então 5 de cobre Não, pô 5 de cobre é ruim Ó, pô, pensa comigo Olha só a armadura aí, mano Você precisa completar ela, cara Você precisa de dinheiro, mano Não, 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 não Uma de prata Então a gente não se fala mais nisso Uma de prata Eu te dou um presente Uma de prata Eu te dou um presente Uh, tá, 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 tá Fechou? Você gosta de um desejo Isso não foi justo, tá bom? É, como é que foi, pô? Prata, mano Você nem gosta de prata, LG Fala real, mano Vai, cadê Tá, vai Ela vai passar colher Ela vai passar colher Ela vai ver a cadeira? Que da hora, velho Tá, ó, LG Antes eu vou te dar teu presente Tá, tá Uma maçã Pô, me ajuda a ficar com fome aí Sua beira não vai me picar não, né Não Eu nem sei porque ela tá me seguindo Eu tô nem sei, mano Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um Aí, agora vai Foi? Foi, tá, se eu morrer Ah O que que deu? Ah, pô O que? Aonde tem alguma vila A gente, eu não posso ir pra lá Eu tô com Tá ligado aquele efeito de bad homem? Sim Tá escrito very bad homem É tipo, muito bad homem Caraca, sério? Que da hora, velho Ah, pô Você sabe como consegue essa maçã? Mano, é só você colocar uma maçã no inventário Vira ela, pô Tá, faz assim então Não hoje Mas vamos combinar isso Vamos se equipar Fazer uma maçã dessa E vamos pegar essa raid Deve ser uma raid super difícil Da hora, da hora Eu animo, mano Ó, seu presente aqui, LG Sua compra Parabéns Agora você é proprietário De uma linda vila de villagers Livraria, na verdade Eu vou testar depois E é bom que não seja coisa ruim Não, é bom, pô Confia, velho Obrigadão aí, LG Tamo junto, velho Calma aí, calma aí Antes eu ir embora Deixa eu falar uma coisa que eu lembrei aqui Rapidão O que é? Ontem eu tava falando com o Delete E ele me mostrou que tem um item Que parece um olho do fim verde Ele é verde Parece slime Bizarro, mano E aquele olho Tava tipo apontando A gente tentou usar E ele apontava pra uma direção Era pra lá Não lembro exatamente Mas acho que era pra lá Provavelmente ele guia até algum lugar Ele falou que possivelmente era Stronghold Mano, deixa eu escolher aquele olho do Delete Sei lá, tipo, né Pegar assim, sabe Sem ele ver Eu gosto Eu gosto da ideia, mano Stronghold É um cara que dá pra ganhar dinheiro Dá pra ganhar item Eu tô indo junto Eu tô indo de graça Imagina ir no The End Voltar de Elytra pra cá e vender Isso dá grana, Vi Mano, eu gostei, mano Você vai fazer todo o trabalho Se eu botar junto Bora, então Ô, louco, velho Não, não Vamos programar isso aí certinho Mas tamo junto, LG Brigadão pelo seu investimento aí de qualidade Tamo junto, viu Tamo junto, mano É nóis Mano, da hora demais, velho Eu consegui os meus primeiros dinheirinhos de trabalho Vendi uma construção pro LG Agora, se ele vai gostar ou não Já são outros 500, não é mesmo? Bom, eu vim até o spawn do servidor Porque tem uma coisinha muito especial pra mim ver Como eu disse pra vocês A minha ideia era de comprar umas das TNTs Que está à venda nessa incrível loja Mano, olha isso aqui Bom, aqui tem o atendente É, senhor, tudo bom? Gostaria de comprar umas TNTs? What? Mano, que doido, velho Ó, aparentemente atrás dele tem um super cofre Afaste-se Item proibido Super nova TNT Tá vendo, né, mano? Vitor não quebra! Caramba, o vidro era prova de bala Bom, mas o que realmente me importa São essas TNTs Vocês podem ver que tem um monstruário aqui E cada uma dessas caixinhas Tem uma TNT diferente Com um poder destrutível Inimaginável, meus amigos Cada uma dessas TNTs é extremamente forte Por isso que todas elas são também Extremamente caras Se liga, pra eu poder comprar essa TNT Eu gasto cinco moedas de ouro É, e bom, basicamente Eu só tenho cinco moedas de ouro Mais uma de prata Ou seja, se eu comprar qualquer uma dessas TNTs aqui Basicamente, todo o meu dinheiro vai de base É, eu sei Triste Mas ao mesmo tempo, eu acho que pode ser bom Porque pode me motivar a tentar abrir o meu negócio O quanto antes da cidade E eu digo isso porque tem uma TNT Que me chamou muito a atenção Se liga, essa casinha aqui Ou melhor, esse bloquinho Basicamente, essa é uma TNT chamada Mansion Tem uma pra vender E ela também custa cinco ouros Ou seja, ela é basicamente uma TNT mansão Muito cara Mas mansão Mano, tipo, eu não vou precisar construir nada na série, né? Meio que já vou ter a minha casa Ai, eu não sei Eu posso estar me arrependendo muito disso Mas eu vou comprar Eu comprei já É isso, meus amigos TNT mansão Uou Bom, eu não sei o quão grande essa mansão é Mas é uma mansão, né, véi? É meio que, pô Tem que ser muito grande O mais bizarro é que essas TNTs dos mostruários Elas só tem uma, ó Não tem mais em estoque Todas elas é só uma Mano, essa TNT O nome dela é extinção Cada loucura Você é louco, tio Hum, pensando bem Talvez seja interessante criar algum sistema de defesa Com uma TNT dessas Imagina as possibilidades, meus amigos Um botãozinho em que a gente aperta E ele simplesmente destrói uma área gigantesca Enfim, deixa eu dar uma passadinha rapidex aqui no banco Só pra ver se não tem mais, sei lá Um dinheirinho sobrando, né? E aí, Berto, Humberto, Roberto, bom? Tá, vejamos No meu baú É, não tem nada, não Será que alguém não pegou o seu suado? Pedrux Não, mas não vou pegar o dinheiro dele, não Mancada, pô Ou será que eu devo? Não, não devo, não, não devo, não Bom, tem muitas outras lojas ainda Que a gente precisa visitar Mas por hora O que eu precisava Eu já comprei E eu não tenho mais muito dinheiro pra gastar Então Eu acho que a gente pode ir pra casa Tá, beleza Eu só preciso fazer, então, uma pederneira E eu espero que seja assim Que aciona a TNT, né, pô? Ela é toda diferenciada Eu espero que pelo menos seja normal Pra acionar ela Ó, a questão é E aí, apô E aí, Raul Como é que você tá, meu irmão? É aqui que você mora Que lugar bonito Bonito, né, mano? Você viu? Comprei até um aviãozão, velho Olha ali O que é aquilo, velho? Mano Sei lá, uma dungeon muito louca Que nasceu Ô, Raul E o pior É que lá dentro tem uns esqueletos Steampunk Mano Eu dei 18 espadadas De ferro pra matar ele De pedra Caraca, velho Isso é muito forte, mano Toma cuidado aí, velho Vai morrer, não Não, não, relaxa, velho Ô, mas deixa eu te mostrar O meu novo brinquedinho, Raul Nossa, você comprou uma TNT Aham Mano Gastei toda a minha economia, Raul Nisso E o que que ela faz? Um cocô gigante, parece É uma TNT de mansão, pô Mano Você é o morador mais rico de utopia, velho Você tá tirando? Parece mesmo Agora que você falou Parece uma casa mesmo Que legal, cara É uma mansão, Raul Uma mansão Isso aqui é uma casa O que eu vou fazer É ser uma mansão, velho Inclusive, Raul Onde você acha que ia ficar maneiro, velho Vou te mostrar como é que ela tá apontando Que nem eu sei Eu quero ver isso aí, velho Vou pegar umas putinhas aqui, tá? Eu vou pegar Eu tô com uma fome, velho Perdi minha carteira Daí ela tinha uma show E não quer me devolver Ixi Mano, você acha que aqui ia ficar legal, Raul? Talvez quebre um pouco do mapa ali É que eu não sei, né? Talvez ela seja muito gigante Eu tô com medo dela ser muito gigante É, eu acho que ela ia combinar Com essas árvores de fundo, velho Acho que aqui ia ficar bonita Eu só espero que ela não, tipo assim, seja tão grande a ponto de destruir a montanha Raul Eita, piga Tá preparado pra minha incrível mansão, Raul? Caraca, velho Banda ver, mano Será que ela vai nascer a mansão, tipo, puff Spawnou a mansão? É, eu acho que é, né? É? Então tá, Raul Nascer, né? Corre, Raul Corre, Raul Corre, Raul Vambora, vambora Eita Que isso? Meu Deus, rapaz Eu tô dentro dela Tu tá dentro? Meu Deus, eu não tô morrendo na casa Ela me pegou, cara De mansão mesmo só tem o nome, né? Pô, louco, Raul Vai difamar a minha casa É? É uma casa normal, rapaz Cadê a mansão disso aí? Raul É, minha mansão, Raul Eu pensei que era uma casa Ah, eu pensei que era uma casa do Ivoca Oh, é, Raul Vai tirar Vai gastar minha casa mesmo? É isso? Pô, sai Ah, sai daqui Cara chato, mano Sai fora Ah, que casinha Vem que é troca, pô Sai daqui Cadê todo? Vem que eu vou te pegar 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 O que foi isso aí, velho? Sai daqui Sai fora Minha casa Sai da minha mansão Você tá invadindo a minha propriedade Era chato, mano Vai gastar toda a granadeira com isso aí, velho Meu Deus Assim Eu vou falar o que pra vocês? Eu tô levemente decepcionado, mano Sério que eu gastei meus 500 dinheiro nisso? As minhas 5 moedinhas de ouro nisso, cara Como assim, mano? Não, e o pior é que ficou tudo cagado aí aqui embaixo Eu vou ter que tampar tudo Ah, não, velho Ah, mano, na moral Será que tem coisa dentro? Pelo menos tem... Oh, calma aí Calma lá Já tá um pouquinho melhor isso aqui Tem um monte de estante de livro Tem mesa de encantamento Livro pra caramba Ok Aqui dentro Tem madeira Nossa, que da hora Tem comida? Nossa, podia ter comida assando, velho Ia ser... Nossa Hum, carvão Vem Mano, tem uma bigorna Não é possível Mano, tem uma armadura completa de nederida What a heck, mano? Como assim? Quem precisa de armadurinha de cobre o quê, rapaz? Você me respeita, patrão Mano, da hora Nunca reclamei Nunca critiquei, velho Ó, tem o segundo andarzinho top aqui Tem uns baúzinhos Ué Baú NBT Cookie for everyone Especials for Lecopa Uh Baú com NBT significa que tem item dentro, mano Ou seja, se eu colocar no chão Ele provavelmente vai ter alguma coisa dentro Mas eu imagino que seja cookie Fazendo cookie for everyone Então, né? Ah, olha Mano, olha essa sacada Pega, fi Pega Mano, da hora demais, velho Nunca critiquei, parceiro É, ela é um pouquinho mais baixa do que eu imaginava, né? Pô, parecia que tem um andar superior Será que não tem um andar superior aqui, não? Ui, ela tem um andar superior, mano Ok Talvez eu tenha que dar uns upgrades nela Mas, velho Da hora demais, mano Agora eu tenho uma armadura completa de nederida Mesa de encantamentos Eita, pega É... Deixa quieto isso aí Outra hora a gente aprende a mexer nessa parada Por hora, o que eu preciso é só dar um trato nesse terreno, né? Ele tá horrível, mano Olha a casa voando, velho É, eu acho que eu vou coletar um pouquinho de terra Vou fazer alguns retoquezinhos E é isto, meus amigos Posso abandonar essa casa velha de bruxa Chama Bom, não é exatamente o que eu imaginava Mas já me serve como primeira casa em Minecraft Utopia Pô, pra quem falava que eu não construía É sobre isso, meus amigos Enfim, com a minha casinha estabelecida Espadinha boladona E agora full set de nederita Mano, não tem desculpas Pra mim não explorar esse incrível Zeppelin Em cima da minha base É isso mesmo que eu vou fazer, minha gente Ótimo, não tem desculpas